Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal para mais um vídeo aqui de Digimon Super Rumble Só que antes da gente começar pessoal, quero agradecer enormemente a vocês estarem se inscrevendo Tirando suas dúvidas comigo no chat Eu estava... estava não, ainda estou sem tempo para fazer muitas gravações para o canal Mas eu estou arrumando um tempinho e estou voltando a gravar Vou gravando aos pouquinhos, mas sempre trazendo conteúdo para vocês Bom, sem mais delongas, bora para a intro Não vou traduzir tudo isso aqui não, senão vai demorar demais Poxa, colocar Trimundo de novo? Eu não vou lutar com você de novo não, né? Vou Nem curei os meus, velho Porra Assim você me quebra, velho Caraca, ele tem 29 mil de HP agora? Ae, consegui paralisá-lo Ah, voltou Se eu conseguisse acertar o stun de novo do Miyotsumon Ah, voltou Vamos ver quanto ele vai dar de dano agora Errou Então não é tão forte quanto eu pensei que fosse Espera aí Desgraçado, rapaz Fiquei até com medo, achando que ele era mais fome Vamos lá Vamos lá Mas ele já está com metade do HP Mas ele já está caindo Nossa senhora Tomou agora, viu? Uma hora depois Bom pessoal, estou aqui de volta Eu estava fazendo uma missão E acabou que meus Digimons estão perto Já de evoluir Já de pegar o Kimei Que é aqui o Bimon e o E o Ikako, né? Bom Hora de fazer as Digievoluções aqui Depois eu volto para fazer as missões E conto para vocês as novidades aí, né? O que mais o jogo tem de novidades aqui para vocês Bora lá Vamos ver aqui Vamos começar pela Kyube Que vai dar um Talmon Que tem 95% de chance Ok O Talmon tem Aqui Tem a Sakuyamon Ela tem a Sakuyamon normal A Sakuyamon Black, né? Porque eu esqueci como é o nome dessa daqui Não, lembrei Kuzuhamon E a Sakuyamon aqui Para conseguir os estados necessários Para poder desenvolver para eles Ou pode manter a forma Que é o que ninguém quer Tá Vamos lá Vamos para o próximo O próximo que era O Ikako aqui Bora lá 95% de chance Vai ser o Zudomon Com certeza O Zudomon Vamos ver o que ele tem aqui Ele tem o Vikemon Tem o Plesseomon Ou ele pode manter a forma Ok Beleza No momento eu estou com 8 Ultimates Agora Vamos ver Ah, eu já estava com uma coisa A Talmon é bonitona Ultimates é bacana Para quem gosta de Renamon Está bem bonita mesmo Sem dúvida Vamos ver aqui Como fica o Zudomon Ah, ele faz juízo ao tamanho Ficou grandão aqui Mais algumas Ultimates Aqui para mim Bom Vamos aqui As novidades Que o jogo Trouxe aqui Para a gente Quer dizer que trouxe Não, que ele vai trazer Porque Eu vi o patch note Aí das novidades Que vai vir Nas próximas atualizações Vou fazer um resumo breve E focar apenas em algumas Que eu achei mais interessante Para o jogo Tá Vamos começar por elas aqui Primeiro de tudo É este Ticket aqui Que é o Ticket do Megafone E este Capacete do Gilmon Para quem é fã O capacete do Gilmon Já vi algumas pessoas usando ali Aliás, aqui É aqui o capacete do Gilmon Para quem é fã Para quem curte Para caramba Amigo pangolinho Que vai gostar disso aqui É um item visual Na loja Que vocês podem estar comprando O Ticket Serve para um Megafone Que foi adicionado aqui Olha só Temos um Gilzebumon ali O Ticket Como eu ia dizendo Ele serve para Um Megafone Que foi colocado aqui Um Megafone enorme Por sinal Eu não sei exatamente Como funciona isso aqui E convenhamos Claro Não tenho muito interesse Em usá-lo Mas está aqui Né Outras coisas Que vão Que vão estar trazendo aqui De novidades Que vão vir Nas próximas atualizações E que ainda não estão Implementadas aqui Porque no momento As últimas atualizações Foram para Três coisas Primeira delas Correção de bugs Porque eles estão Trabalhando arduamente Aqui no jogo Né Estão sempre corrigindo bugs E outras coisas É Como é o nome PVP Na questão de equilíbrio Porque para quem não sabe Você pode estar desafiando Outro jogador Para um PVP Como é que você faz isso Você chega no jogador No caso desse carinha aqui Clica com o segundo botão Do mouse Aqui Deixa eu ficar Deixa aparecer a silhueta dele Apareceu a silhueta Com o mouse aqui assim Ficou a silhueta branquinha Você clica Você pode estar Adicionando com um amigo Fazendo negociação Inspecionando Que digimons ele carrega Adicionando Mandando Convite para grupo Ou desafiando ele Para um X1 Coisa que já existia No jogo Mas eu não tinha Precisa atenção Então Eles estão Fizeram algumas atualizações Para balancear Isso aqui Na questão de você Estar desafiando Outro jogador Para PVP Para X1 Aqui eu não sei Se dá para verificar Aqui Esse cara É que ele está Com um Ogremon Nível 95 Um Serafmon Nível 95 Também E uma Ofanimon Nível 95 Dá para você ver Os itens Que ele tem equipado Os digimons E quais skills Estão mais fortes No caso do Ogremon Tem uma skill Nível 8 Serafmon Não tem E a Ofanimon Também não tem Bom Dá para vocês estarem Vendo isso aqui Outra coisa Que eles Além dos patches De correção Foram o lançamento De outros digimons Eles lançaram Vários digimons Novos Não postaram Nenhuma imagem Nas patch notes Então não tem aqui Para mostrar vocês O que eu tenho Aqui para mostrar Para vocês É que de visual Que eles postaram Mas olha só Temos uma Mastermon Aqui para mostrar No vídeo Não é nossa Mas está aqui No vídeo Bonitona Eles fizeram Algumas correções Gráficas Então o jogo Ele está muito Mais bonito Alguns digimons Estão com Bem mais Trabalhados Graficamente Principalmente Digimons Mais clássicos Também Eles adicionaram Muitas coisas Novas Muitas coisas De atualização Teve um patch De atualização Gráfica Correções De efeitos Principalmente Efeitos de Skill De digimons Eles corrigiram Bastante E o que mais O mais importante É o que vai vir O que vai vir É isso aqui Apertando o botão T Você abre Seu inventário E seus equipamentos Aqui você vê Seu nível Suas informações Seu score E tudo mais Aqui Eu vou fechar A coisa do inventário Mas eu esqueci Espera aí Antes disso O inventário Vai ter uma atualização Grande O número total De espaços De um inventário Era de 160 Agora Ele vai aumentar Para 192 Ou seja Aqui já tem Para você comprar Na loja de cash Para desbloquear O inventário E o nível O número máximo Agora de slots No inventário Vai aumentar De 160 Para 192 Dito isso Também vai ter Uma mudança Aqui no seu Personagem Que seria O que na real Acessórios Eu vou estar Mostrando aí Do lado Uma imagem Comparando o que Vai vir no próximo Patch Nas próximas atualizações Eles vão adicionar Um terceiro botão Aqui Que ainda não tem No jogo E esse botão Vai dar Os acessórios Do personagem Que será Um colar Dois brincos Uma pulseira Dois anéis E o digivice Quem joga Digimon Masters Online Ou quem já jogou GDMO Vai saber Como é esse negócio De acessórios Vai lembrar Porque é muito parecido Aliás é o mesmo Número de acessórios Anel Bracelete E tal Quem já jogou Vai saber Do que eu estou falando Então vai vir O sistema de acessórios Ainda não veio Aqui para o jogo Mas vai vir O sistema de acessórios Pessoal Outra coisa Também Que eles vão estar Adicionando ao jogo Não sei se já adicionaram Eu não reparei Não Mas pelo que eu vi Na loja do shopping Ainda não tem esse item Mas vai ter Um item na loja do shopping Que permite você Trocar sua ilha Por uma ilha nova E vai ter o buff De ilhas Também Por exemplo Essa aqui é uma ilha comum É a ilha padrão Já existe a ilha de gelo A ilha de criação Também tem A de máquina Tem a do ferro velho Do lixão Tem a do deserto E tem uma série De outras ilhas Que eu não vi Mas tem muitas ilhas Eles vão adicionar Novas ilhas E vai ter um item Para vocês estarem Comprando aqui Na loja de cash shop Vai ser tipo um ticketzinho Que nem esse aqui Que vocês vão poder Estar trocando a ilha Para caso vocês queiram Um outro buff Diferente Por exemplo Para a sua ilha Que ele é uma ilha Com um buff diferente Então vai ter aqui Essa questão Vai vir para o shopping O buff Além de muitos Outros eventos Vai ter alguns eventos Específicos Alguns NPCs Que viram para a cidade Mas eu não me aprofundei Muito nessa área Eu foquei mais No No que mais importava Que seria a questão Dos acessórios Que vão chegar aí No jogo Bom Dito isso Para não ficar um vídeo Só de falação Eu vou puxar um pouquinho Da gameplay aqui Para vocês Já está rolando um evento Aqui Já tem um God Summon Por aí Teve um outro Que apareceu um pouco Antes de começar a gravar Só que eu já não lembro Qual foi Bom Depois de ter conseguido Aqui essas novas Ultimates E já ter explicado Para vocês Mostrado algumas Das novidades Aqui que Vão ser implementadas No jogo E outras que já tinham Olha uma Mileniumon Aqui Bonita Os efeitos visuais Realmente eles trabalharam bem As últimas atualizações Na parte visual Dos efeitos Foi bem Trabalhada mesmo Lembrando Lembrando Ao Vikemon Que é a próxima Digievolução Aqui do Zudomon Olha aquela Digievolução Do Megidramon Bom Tem muitos Digimons novos Adicionados ao jogo Eu não vou Resumir Quer dizer Eu não vou Explanar todos aqui Mas vocês já viram Alguns deles Vou testar agora Essas skills Desses Digimons Tanto do Zudomon Como da Taumon Vamos ver Aqui Cadê Aliás Já passou o horário Aqui Eu não sei se já dá Para pegar item Aqui na árvore Cadê Não dá não ainda Vamos lá Deixa eu teleportar Aqui para o mapa Eu estou fazendo As missões Aqui no deserto Então acho que Aqui pode ser Um bom lugar Teleportar aqui No começo mesmo Tá bom E já enfrentar Algum inimigo Para ver Como é As skills Deles Fiquei curioso Vamos lá Deixa eu ver Aqui Aqui O vilarejo Dos Coromons Depois eu vou Dar uma upada Melhor Nessas ultimates Vamos ver Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah, isso que é incrível. Tem Reflecto, esse é desgraçado. É isso, paralisado. Boa. Deu Reflecto? Ah, Shibungo. Tem que tomar cuidado com esses Digimon que possuem Reflecto. Eles estão mandando muito alto, olha isso. Ainda mais que ela estava na frente, ela sendo dados, né? Apanhou bastante. Deixa eu voltar aqui em evolução e desevoluir novamente para ela já estar com HP e a estamina cheia. Pronto. Vamos ver. Bom, depois eu vou dar uma procurada aqui numa área legal para dar um upzinho. Dar uma upada nesses Digimons e ver do que a gente pode fazer aqui, né? Dar uma seguida nas missões do jogo. Está há um tempinho que eu não estou jogando. Mas, dá para ir dando uma upada e adiantar as missões aqui. Acho que aqui eu já tenho que enfrentar um boss para já ir para o próximo mapa, algo assim. Já fiz um bocado de missão aqui. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Trouxe algumas das novidades que virão para o jogo. Algumas que também já estão implementadas. Um pouco da gameplay. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado a todos. Tchau, tchau e até a próxima. Fui!